Olá amigos, meu nome é Jorginho e eu estou aqui no programa Humor Cristão para começar um novo quadro junto com vocês, o Amor Cristão e eu vou estar falando com vocês de um capítulo da Bíblia que para mim particularmente é muito legal é o capítulo 13 da carta de 1 Coríntios eu vou estar falando a cada programa um versículo sobre este capítulo e eu espero que possa interpretar para vocês da melhor forma que Deus tem mostrado para mim, viu? vou ler para vocês eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra até no céu mas se não tiver amor, as minhas palavras seriam como um som de um gombo ou como o barulho de um sino esse primeiro versículo mostra para vocês e para mim o que? que mesmo que a gente tenha todo o conhecimento da terra mesmo que a gente possa falar aquilo que vem a entender se a gente não falar aquilo que é de Deus e não falar aquilo que vem do coração de Deus nada vai ter valor e que aquilo que a gente falar não seja mentiras não seja falsos lisonjeios não seja uma palavra assim de ânimo quando não é aquilo que você está querendo dizer do seu coração porque nada que você falar nada, absolutamente nada que você falar se não tiver amor de nada vai servir entenda o amor é o princípio de todas as coisas e o amor de Deus tem que estar também naquilo que você fala mesmo que seja uma exortação tudo bem irmãos? amo vocês um beijo